Olá pessoal, bem-vindos a mais Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o delicioso bolo de fubá fofinho. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 2 xícaras de chá de fubá, 1 xícara e meia de chá de açúcar, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 3 ovos, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de óleo, 1 colher de chá de erva doce e 1 colher de sopa de fermento em pó. A erva doce é opcional, quem não quiser colocar não precisa. Adicione no liquidificador os ovos, o leite, o óleo e o açúcar. Tampe e bata essa mistura por 2 minutos. Vamos lá? Prontinho. Aqui na minha tigela eu vou colocar o fubá, a farinha de trigo e a erva doce. Misture. Acrescente o batido do liquidificador e misture. Acrescente o fermento em pó. E misture mais um pouquinho. Prontinho. Olha que maçã linda que fica. Aqui eu tenho a minha forma, eu untei ela com margarina e farinha de trigo. Ela mede 20 centímetros por 8 de altura. Então agora eu vou colocar a massa aqui na minha forma. Acerta direitinho. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido 180 graus de 40 a 45 minutos ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair limpo. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Nosso bolo já assou, agora eu vou desenformar ele com vocês. Então eu venho com a faca, solto as laterais. E o centro do nosso bolo. E o centro do nosso bolo. Venho com o prato. Olha que lindo que ele fica. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Olha que lindo que ele fica por dentro. Olha como fica bem fofinha e úmida essa massa, pessoal. Vou cortar um pedacinho. Olha isso. Que delícia. Mais um pedacinho. Obrigada pela companhia. Já deixe o seu like. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. E ativem o sininho. Assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos. E ativem o sininho para todos. E ativem o sininho. Os cabos. Tivem o sininho. E ativem o sininho. A ativem o sininho. Tivem o sininho. Obrigado.